Fala galera aqui é o Falofinista trazendo mais um vídeo pra vocês e depois de muito tempo sem nunca ter mais abrido esse jogo, voltamos com Paladins. Não sei se é de novo pra sempre, porque eu não jogo Overwatch e muito menos Paladins, porque, mano, Paladins tem passe de batalha, Paladins tem muita coisa legal e eu já tenho muita coisa na minha vida. E se eu me viciar de novo em Paladins, já era, não tem mais vídeo no canal, nenhum deles, não faz nada da vida, só vou torrar dinheiro nesse jogo. Por isso que eu parei, pra minha próxima unidade, porque senão eu ia comprar tudo desse jogo, porque tem personagens lindos, tem skins maravilhosas e o passe de batalha tem dois dos meus campeões favoritos, que é o Fernando e o Koga. Na verdade é a Leanne, o Fernando e o Koga e a Kanes, que eu jogo bastante também. Então esse passe só tem skin de personagem que eu quero com armas de água, que eu acho muito insano e tô quase comprando, só não vou comprar, porque eu sempre que inicio o jogo falo pra mim mesmo, não compre nada. Porque se eu comprar, eu vou manter no jogo e eu não quero isso. A Hyress quer mais que eu compre, ela quer que eu compre, mas eu não vou, porque senão eu vou me viciar muito e só vai ter vídeo de Paladins no canal, porque eu acho muito mais divertido que Overwatch. Mas então, nós temos aqui a nova campeã, que é uma raposinha chamada Ayo. A Ayo é uma suporte, por incrível que pareça. E eu costumo ler história, ler coisa e tal, mas como vocês estão vendo, tá tudo em inglês, por algum motivo que foda-se. Não sei porquê, e sim, tô sendo ignorante, porque meu jogo era pra estar em português. Eu já arrumei minha skin, eu já arrumei o jogo, já arrumei tudo e continua em inglês. Mas então, não vou traduzir isso aqui, que se vocês queiram, tipo, joga no Google, ou entra no site, que provavelmente no site tá em inglês também. Mas é só você dar um CTRL-C e CTRL-V lá no texto e ele, provavelmente ela é uma Nine Tail, só que só uma cauda. Tá, não, 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 não sei. Mas ela tem essa skin normal, que ela é azul e meio roxinha. Ela tem essa Feral, que é uma loira bem mais bonita também, só que eu vou jogar com a azul hoje. Temos a Steaf, que é... não, Steafal, ou Steafal, que é branca, albina, eu acho muito bonito, tipo, tudo albino. E temos a Golden, que é a edição, quando você é bom com o personagem, você ganha. Eu acho que você compra ou ganha, não lembro. Mas é ela, tipo, com tudo preto e dourado, que eu acho muito bonito, apesar de eu gostar da azul. Temos também este emote, dela uivando, porque ela é tipo um lobo, não sei porquê. Temos essa aqui dela... Espreguiçando. Tá, dela entenderia que é um gato. E temos... não, que bonita essa pose. Ok, temos essas cartas dela, se vocês querem dar uma pausa e tentar traduzir, São essas cartas. E essas são as habilidades. Eu sei como que funcionam as habilidades dela, eu não preciso entender inglês, eu só preciso abrir um vídeo do YouTube e ver como é que funciona, pra passar pra vocês. Ok? E... é... eu tô fazendo tudo meio rápido, meio shengo, assim, porque eu sempre mostro o campeão. Dessa vez eu vou fazer uma gameplay, porque faz muito tempo que eu não jogo Paladins. É muito tempo que eu não trago nenhuma gameplay pro canal, de Paladins. Então, vamos jogar com ela. Eu acho que o som do jogo tá estrondoso pra vocês, ou não. Ok, temos essa daqui que é Luna, que é a raposinha. Luna, near a here, aliens, a fold, and for 300 heal for second. Ah! Quem fica ao lado da Luna, ganhando 300 de vida por segundo? Esse aqui seria... Ah... Tá, acho que você toma menos vida... Não, a pessoa toma menos dano quando você tá curando ela. Esse aqui é... Quando a Luna bate, ela ganha 200 de vida. Eu acho que ela rouba a vida. No caso, só a Luna. Ah... Tá, vou pegar esse aqui. Quando a Luna bate, então ela recupera a vida. E eu não sou a Luna. A Luna é a raposinha que eu invoco. O nome dela é Aion. Que, inclusive, é o nome de uma porrinha. Eu sim, eu chamo tudo de porrinha quando o negócio é pequenininho. Porque quando você olha pro negócio assim, você fala... Nossa, só isso? Não. Eu chamo de porrinha. E caso você leve isso pro lado ruim... Eu nunca levei porrinha pro lado ruim. Então, você tem uma mente muito ruim. Porque, pra mim, porrinha é um negocinho pequeno. Nunca levei pro lado ruim. Mas, então, esse aqui é o arco da Aion. Ela tem uma unha bem bonita. Ela tem um lidinho bem pequenininho. Então, ela deve ser criança. E, assim, é ela em terceira pessoa. Bem bonita, ela. E ela tem 10 tiros. 40... 400 no corpo e... Deixa eu ver na cabeça. Acho que é 400 em tudo. 400 em tudo. Acho que a distância não interfere. Pelo que eu tinha lido. Deu 91. Pra algum motivo, deu 91. Vamos ver. 400. 400. 400. Tá. É... Fica longe e não interfere. E essa aqui é a luna. Essa é a luna. É uma raposinha espiritual. E essa área aqui é a área de cura dela. Ó. Quem tiver aqui dentro, recupera a vida. Eu preciso tomar dano. Deixa eu colocar a luna pra cá. Ok. Será que ela tira daqui? Não. Nossa, quase que eu morri já. Tá. Vamos ficar do lado da luna, ó. Ela vai recuperando... Vida. 75 de vida... Até... E a gente pode redirecionar a luna. E ela morre, tá? A luna morre. Ó. Deixa eu redirecionar ela pra cá que ela vem, ó. Ela vem como uma alma. É bem legal. E tem como a gente curar ela. E a habilidade terceira da... Da Ayo é cura. Deixa eu dar dano aqui no Fernando. Ó só. 150 de cura que ela dá. E ela é suporte. Ela dá 400 de dano e ela é suporte. Ela tem pouca vida também. Então, tipo, né? Mas, é... É, é. E a luna, além de curar, ela dá dano. Deixa eu colocar ela pra cá. Ó. Ela dá 3 danos e depois para. É 150... Não. É 180 duas vezes e 350 na última. E caso ela esteja tomando dano, você cura ela. Deixa eu colocar ela aqui na... Na parte onde toma dano. Vem aqui, luna. Luninha. Vou ter que te colocar aqui. Ok. Blus. Olha. Enquanto ela tá batendo... Tá curando aqui o Androx. Deixa eu curar ele também, que senão vai dar ruim. E... O bicho tá batendo aqui, eu acho. Ficando um pouquinho mais pro lado. Isso. E aí, ó. Ela tá tomando dano. Eu consigo curar ela. Ok. E ela se cura. Então, tipo, posso deixar ela em um ponto estratégico que ela segura também. O control dela, o shift ou o F, dependendo de onde você tá jogando, ela dá um dashzinho pra trás. Ganha um escudinho de... 30 de vida? Não. 2, 3, 3, 4, 5. 30. 300 de vida. Ó, de novo. Ela ganha 300 de vida. Ok. 300 de vida. E... É só isso que ela faz. Tipo, dá o dash pra trás e não tem nada mais. Porém, tem uma coisa aqui. A Luna, quando eu dou um ataque, a pessoa fica marcada. Quando a Luna bate, quando na pessoa marcada, ela dá mais dano, eu acho, ó. Pelo menos era pra ser assim. É tipo uma marca que eu deixo, eu, aí eu deixo e a Luna deixa. Só que a marca é da Luna. Aí eu pensei que se a Luna batesse, ia. Mas, parece que não. E o E, deixa eu vir aqui, que isso aqui reseta a minha última. O E... Deixa eu voltar pra visita pela primeira pessoa. Eu jogo uma raposa. Bem bonita, aliás. Um espírito. E bato na parede. Todos os aliados que foram pegos e baterem na parede, dá... Ah, 400 de dança, não me engano. 600. 800. Ok. Eu vou vir aqui pra trás. Ó, daqui de longe. Lá, 800 em 2. Deixa eu... Se eu mirar pra baixo, será que vai pra baixo? Não, sempre vai pra frente. Ó. Se eu mirar pra cima... Ah, pra cima, vai pra cima. Mas se eu mirar pra baixo, vai pra frente. Se eu mirar pra baixo, vai pra frente. Se eu mirar mais ou menos assim aqui, ó. Ali naquele buraco. Será que vai naquele buraco ou vai pra frente? Hum. Então, mirar pra baixo sempre vai pra frente. Então, se eu estiver em high ground, provavelmente... Deixa eu fazer o teste. Ô, porra. Se eu estiver em high ground, provavelmente ela dá dano pra frente. Não é pra dar dano aí embaixo, né? Estamos no high ground. Ô. Que shit. E o gai? Deixa eu... Tem que parar aqui. A vida do arco. Tá. Se a gente mirar pra baixo, é pra ir pra baixo. Tá, vai pra baixo. E dá um dashzinho pra frente. Beleza. É bem legal. Vamos de novo aqui. Ah, tem como atirar enquanto a gente tá no dash. Deixa eu colocar a luna aqui. A luna é muito bonitinha. Olha isso. Dá um pouquinho de medo da luna. Mas dá medo porque o olho dela é branco. E tipo, ela é toda de uma cor só. Pra isso dar medo. Vamos pular e usar isso aqui, ó. Tem como atacar. Beleza. Então tem como atacar ainda no conto. Nossa, ela é bem albada. Mas então, galera. Vamos pra uma... Pra uma salinha. Vamos ver se eu consigo pegar ela. E vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa com ela. Lembrando. Faz décadas que eu não jogo... Paladins. A última vez que eu joguei Paladins foi gravando... É, vídeo do novo herói. Que foi o... Deixa eu ver qual que é o nome dele. Cadê? Atlas. Última vez que eu joguei Paladins foi quando o Atlas lançou. E eu acho que eu nem fiz gameplay com ele depois. Depois, nunca mais. A última vez que eu joguei foi quando esse cara lançou. Nem lembro se eu joguei com ele. Nem lembro o que que ele faz. Ah, tá. Eu joguei com o Gui. Ai, ô. Lock in. Não é que fofa? Mano, ela é muito bonitinha. Olha que bonitinha. Virei bem. Já, já sou bem. Parei de jogar outro jogo. Não fala isso que senão para o mesmo. Eu sou vicinho nisso. De novo. É vocês falarem. Por que você não trazia tanto vídeo já que você ia falar que você era viciado? Porque tinha tantas outras coisas. Tinha tantos outros jogos. Tinha tantas outras séries que eu jogava para gravar. Que se eu jogasse Paladins ia ter 3 vídeos por dia. Que eu conseguia, aliás. Só que eu não queria trazer 3 vídeos por dia. Porque 2 já era complicado. E se vocês cobrassem o terceiro, já era. Então resolvi me afastar do Paladins. Hoje em dia eu só jogo quando lança campeão. Porque se eu jogar sempre, já era. Vício. Eu é o Overwatch. Só que o Overwatch eu cansei mesmo. O Overwatch deu para mim. Só que Paladins não, mano. O Paladins sempre dá aquela voltada. Sempre dá aquele calor. Que sempre tem campeão novo. Sempre tem skin nova. As pessoas que jogam são legais. Não que a comunidade do Overwatch não seja. A comunidade do Overwatch é ótima. Ok. Então é mata-mata. Eu não vou falar muito no vídeo. Porque eu acho que o som do jogo está bem alto. Aí vocês não vão me ouvir. Eu não vou falar muito no vídeo. Ah, ela estava atrás. Eu não vou falar muito no vídeo. Hum, tenta aí. A Yayo fica com... Com couro nessa skin A Yayo não, a Luna Ô carai, morri Ah, nem deu pra ver Mas a Luna fica com cor, legal Acho que vou comprar a skin Aí, aí Olha o vício chegando Mentira Cara Entendi A Luna ataca Quem eu tô atirando Entendi Eu não tinha falado muito dela Porque eu não sei muito dela A Luna ataca Legal Legal, mano A Luna ataca Isso é útil Morreu Ok Ok Nossa, mano, é muito roubado É, é o som É aqui, Luna Ok O que é isso? Me? Volta! Volta! Ah, não voltou. Me... ela morreu. Tá hard? É um! Tchau! 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 Concentração aqui. Tchau! 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 Mentira que não pegou. Tchau! É! Tchau! 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 Até o próximo vídeo. Falou e fui. Tchau.